Então, Aloares, até na primeira entrada, falando sobre esse assunto, eu confundi e disse que o padrasto já estava preso, mas ele não está, ele está foragido. Quem realmente foi preso em relação a esse fato que aconteceu foi a mãe. Ela que teve aí, a justiça, autorizou esse mandado de prisão contra ela, uma prisão temporária, porque ela escondeu as informações e também teria mentido para a polícia. Vamos conversar agora com o delegado responsável por essa investigação, Arthur Fleury. Boa tarde. Explica para a gente o que aconteceu, na verdade. Primeiramente, essa menina foi estuprada pelo padrasto, mas vocês ficaram sabendo por terceiros, não por pessoas que estavam ali no convívio direto com ela. Como é que foi? Boa tarde, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos. Na verdade, a criança, o padrasto, esse vagabundo, ele aproveitou que a mãe saiu, estuprou a menina, e nesse momento que estava estuprando, a mãe chegou e viu o ato, só que a mãe escondeu. Ela não falou nada para proteger o companheiro e a menina contou para o pai, para o pai biológico e para alguns familiares e procuraram a polícia. Quando procurou a polícia, começou essa investigação, fizemos laudo, conseguimos algumas informações que nos levaram a ver que a mãe estava mentindo. Tanto que na delegacia, ela, a todo momento, também omitiu a informação, falou que não viu, falou que tudo era mentira. E, a partir de então, a gente pediu o mandato de prisão dela e do pai. É bom que se saiba que a Constituição fala que a família tem um dever, dever pela integridade física das crianças. E o Código Penal fala do crime chamado comissivo por omissão. O que é isso? É o dever de garante. O genitor, a mãe, ela tem um dever de garantir, de proteger o seu próprio filho, o que ela não fez. Então, ela responde também pelo crime de estupro, de vulnerável, junto com esse padrasto. Ela estava foragida como ele, conseguimos prendê-la ontem e agora, nos próximos dias, esperamos também prender o padrasto. Esse, infelizmente, a gente não pode mostrar a foto desse vagabundo, até porque acaba que, por tabela, acaba identificando a criança, né? Porque a cidade é pequena. Mas esperamos que, mesmo sem a ajuda da imprensa, com as nossas informações e investigações, conseguimos prendê-lo nos próximos dias. Delegado, agora, esse padrasto, ele já estava com algumas investidas em cima dessa menina? O que é que se sabe? Essa foi a primeira vez que ele estuprou ela? Ótima pergunta. Essas informações ainda estão sendo levantadas porque a criança não pode ser ouvida em sede policial. A nossa legislação não permite que a criança, a vítima de crime de violência sexual, menor de idade, ela não pode ser ouvida em delegacia, conselho tutelar, juiz, promotor, porque acaba virando esse trauma. Então, ela não foi ouvida ainda. Ela vai ser ouvida por um corpo de psicólogos, junto com o Poder Judiciário, com a Polícia Civil, para, assim, a gente saber detalhar mais se foi só uma vez, se foi várias vezes. Mas o que se sabe até agora é que ela foi estuprada, sim, e a mãe viu o ato e não procurou a polícia, por isso também responde pelo estupro. A mãe foi presa e aí ela foi ouvida depois de ser presa? Ela acabou confessando o que aconteceu? Não, ela continua negando, não colabora com a polícia, não quer falar onde que está o padrasto, né? E agora segue preso por 30 dias. Como é que fica a partir de agora? É procurar realmente esse cara que está foragido e também com quem está a criança? É, o que importa para a gente agora é realmente prender o padrasto, obviamente, e também a gente se preocupa com a questão psicológica da criança, né? Esperamos que com a prisão dos dois, ela tenha um convívio agora, está com o pai, morando com o pai, e tenha um tratamento psicológico adequado para que esse trauma não atrapalhe na vida adulta. Só mais uma pergunta, esse padrasto com a mãe da menina tem outros filhos? Existiam outras crianças vivendo ali naquela família? Não, só tinha essa menina de 12 anos. Obrigada pela sua participação. Ô, Laura, você tem alguma pergunta aí do estúdio? Ô, Ariane, a Ariane falou muito bem quando ela começou a falar desse assunto aqui. Por mais que a gente tente ser profissional, apenas levar a notícia para você, passa um turbilhão de informação na nossa cabeça, você imaginar uma mãe chegar em casa, flagrar o companheiro mantendo uma relação sexual com a filha de 12 anos e, mesmo assim, achar que aquilo era normal. Achar, não, tem que proteger. Em nome de um relacionamento, para proteger o camarada, ela teria escondido. Agora, o Ariane, só para a gente entender a história. A menina, então, ela, diante daquilo, ela procurou o pai biológico e relatou o que tinha acontecido, e a menina, na conversa com a família, garantiu que a mãe presenciou? Então, foi a própria menina, a própria vítima, que garantiu que a mãe chegou no momento em que estava acontecendo. Ela contou tudo isso para a família do pai, né? Exatamente. A criança contou isso para o pai e contou para alguns familiares. Foram várias pessoas que relatam mesmo a mesma ação do padrasto, que foi quando a mãe saiu, o padrasto entrou no quarto e a mãe chegou, abriu a porta e viu o ato. Oh, Deus que me livre um trem desse. Misericórdia. Eu vou te falar um negócio, eu não posso nem falar o que eu fazia, porque só de escutar uma história de uma pessoa que a gente nem conhece, me sobe um, sabe, um nojo, assim, tão grande, o Loares, que não dá nem para te explicar.